O segundo turno das eleições municipais começou frio nas ruas, porém o debate entre os candidatos exibido na tela da BAN de Santa Catarina deixou o discurso acalorado e serviu para medir a temperatura do que deve ser a campanha a partir de agora. Projetos de saúde, mobilidade urbana e educação se tornaram pilares do programa. Durante uma hora, César Souza Júnior do PSD e Jean Loureiro do PMDB puderam defender propostas, responder perguntas da população e dos internautas, se questionarem e principalmente apresentarem para os 322 mil eleitores que tipo de cidade eles planejam para os próximos quatro anos. O debate da BAN de Santa Catarina foi uma oportunidade para os candidatos voltarem a conversar com o eleitor através da televisão. Afinal, já faz mais de uma semana que a propaganda política eleitoral no rádio e na TV foi suspensa. Elas retornam no próximo sábado e prometem ser intensa durante todo o segundo turno. E agora, com o retorno dos debates, é muito positivo. Segundo turno é uma eleição de comparação de trajetória de quem fez. Foi um debate propositivo, nós podemos demonstrar que conhecemos a prefeitura, temos experiência, conhecemos a cidade de Florianópolis. As propostas estão apresentadas. Agora, o eleitor terá 17 dias para voltar às urnas e escolher quem vai comandar a capital catarinense a partir de janeiro de 2012.